A influência dos dispositivos móveis no sono das pessoas. A influência dos dispositivos móveis no sono das pessoas tem sido um tema de crescente preocupação na sociedade contemporânea. Com a proliferação de smartphones e tablets, tornou-se comum o hábito de utilizar esses dispositivos antes de dormir, o que pode ter consequências negativas para a qualidade e duração do sono. A exposição à luz azul emitida pelas telas dos dispositivos. O estímulo cognitivo causado pelas atividades realizadas e a interrupção do ritmo circadiano são alguns dos fatores que afetam o sono das pessoas. A exposição à luz azul emitida pelas telas dos dispositivos móveis tem sido apontada como um dos principais vilões do sono. A luz azul interfere na produção de melatonina, um hormônio responsável por regular o sono. Ao utilizar dispositivos móveis antes de dormir, a exposição prolongada à luz azul pode afetar a qualidade do sono, dificultando o adormecimento e resultando em um sono menos reparador. Além disso, as atividades realizadas nos dispositivos móveis antes de dormir podem estimular cognitivamente o cérebro, dificultando o relaxamento necessário para um sono tranquilo. O uso de redes sociais, jogos e a leitura de notícias podem despertar emoções, preocupações e estresse, levando a uma maior dificuldade de desligar a mente e adormecer. O engajamento em atividades estimulantes antes de dormir pode resultar em um sono fragmentado e de menor qualidade. Outro fator importante é a interrupção do ritmo circadiano causada pelo uso dos dispositivos móveis à noite. O ritmo circadiano é o ciclo biológico que regula o sono e a vigília, e é influenciado pela exposição à luz natural. Ao utilizar dispositivos móveis com luz intensa à noite, o cérebro pode interpretar erroneamente que é hora de ficar acordado, alterando o padrão de sono e dificultando a manutenção de um horário regular de sono. Para minimizar a influência dos dispositivos móveis no sono, algumas medidas podem ser adotadas. A primeira delas é estabelecer uma rotina de sono regular, evitando o uso de dispositivos móveis pelo menos uma hora antes de dormir. É importante criar um ambiente propício ao sono, com baixa luminosidade e livre de estímulos cognitivos intensos. Outra medida é utilizar aplicativos ou configurações nos dispositivos móveis que reduzam a emissão de luz azul durante a noite. Alguns dispositivos possuem modos noturnos que alteram o espectro de luz, tornando-a menos prejudicial ao sono. Além disso, é importante evitar o uso dos dispositivos móveis como despertador, pois isso pode levar à tentação de verificar mensagens e notificações durante a noite. A conscientização sobre os efeitos negativos do uso excessivo de dispositivos móveis no sono também é fundamental. É importante educar as pessoas sobre a importância de um sono de qualidade para a saúde e o bem-estar, incentivando práticas que promovam o descanso adequado. Em conclusão, a influência dos dispositivos móveis no sono das pessoas é um fenômeno preocupante. A exposição à luz azul, o estímulo cognitivo e a interrupção do ritmo circadiano causados pelos dispositivos móveis podem ter consequências negativas para a qualidade do sono. Para preservar um sono saudável, é essencial estabelecer uma rotina de sono consistente, evitar o uso de dispositivos móveis antes de dormir e criar um ambiente propício ao descanso. O uso de aplicativos ou configurações que reduzem a emissão de luz azul, além de evitar utilizar dispositivos móveis como despertador, também pode contribuir para um sono mais reparador. A conscientização sobre os efeitos prejudiciais do uso excessivo de dispositivos móveis no sono é crucial. É importante educar as pessoas sobre a importância de limitar o uso desses dispositivos antes de dormir e incentivar práticas que promovam a desconexão digital. Além disso, é fundamental promover a adoção de hábitos saudáveis de sono, como a criação de uma rotina relaxante antes de dormir, o estabelecimento de horários regulares de sono e a priorização de um ambiente adequado para o descanso. Cabe ressaltar que o sono desempenha um papel fundamental na saúde física e mental. A privação do sono pode levar a problemas de saúde, como fadiga, dificuldade de concentração, alterações de humor e comprometimento do sistema imunológico. Portanto, é necessário reconhecer a importância de preservar um sono de qualidade e adotar medidas que minimizem a influência dos dispositivos móveis nesse aspecto. Em suma, a influência dos dispositivos móveis no sono das pessoas é uma preocupação crescente na sociedade contemporânea. A exposição à luz azul, o estímulo cognitivo e a interrupção do ritmo circadiano são fatores que afetam a qualidade do sono. Para preservar um sono saudável, é fundamental estabelecer uma rotina de sono consistente, evitar o uso de dispositivos móveis antes de dormir, criar um ambiente propício ao descanso e promover a conscientização sobre a importância do sono adequado. Ao adotar essas medidas, podemos proteger nossa saúde e bem-estar, garantindo um sono revitalizante e restaurador.